Nós lembramos a você que mais atualizações sobre a previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! É isso aí gente, o Bom Dia Notícias de hoje. Fica por aqui, mas nós agradecemos muito a sua participação e audiência, sempre te convidando para continuar acompanhando todos os conteúdos aqui do Jornal e TV Bom Dia. Aquele abraço para você e nós nos vemos amanhã! Jornal e TV Bom Dia